O Juruna, olhando para aquela câmera ali, o Juruna nesta eleição não concorre, vereador? Eu sempre fui um cara que gostei da parte do esporte e teve uma pessoa que sempre trabalhou ao meu lado, sempre me ajudou na parte do esporte e provavelmente tem uma pessoa que eu vou ajudar. A vereadora, hoje o Juruna está no PSDB? Hoje eu não estou. Estou no PSDB. Pretendo até o final do ano já de encaminhar a carta já e ir me desfazendo e saindo fora praticamente da política. Existe sim a possibilidade do Silvio Rafael de ser deputado. Existe, existe. E existe, Sácea? O Fabiano Duber vai concorrer a prefeito aqui em Tapes? Vai. Vai? Um dia. Um dia. Vai. A história, hoje nós conhecemos um pouco do carnaval. Marcos Vinícius Marquinhos vai ser candidato a prefeito pelo Progressivo. O Juarez Petri se desfilhou do PDT e foi realmente para o MDB? Essa história é verídica? A gente vai voltar numa memória ou até na atualidade. Não, não, não se descarta, não se descarta. Qualquer coisa. A gente vai voltar numa memória ou até na atualidade. Tchau.